Eu acho que descarregou o celular dela. Aí, ó, vamos aqui, então, para o livrinho. Deixa eu estar filmando. Línea deve ter ficado chateada, porque eu estou gravando para colocar no YouTube. Eu não estou fazendo direto para o Instagram, não, porque não tenho condição, não. Então, aí eu vou falar com ela depois para ver como é que faz. Olha, como a gente viu, os Beatles foi a banda mais popular que existiu no mundo todo, certo? Eram formados quatro membros, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr. Eles eram de Liverpool, na Inglaterra, certo? Nasceram lá. E eles, é assim, foi uma banda de muito sucesso, pelo mundo todo, viu? As canções deles foram canções de sucesso mundial. O grupo foi, anunciou o fim dele em 1970 e daí cada um seguiu carreira solo, certo? Aí, where were the members of the Beatles born? Onde foi? Em Liverpool. Yes, em Liverpool. está bem claro no texto, viu? Em Liverpool. Certo? Aí, nós temos aqui a segunda, que é quando foi que eles terminaram a banda em 1970. Hã? Em 1970. Isso. Certo? Uma data aqui, então, em 1970. do summing research and write the name of four songs for the Beatles. The Beatles. Então, tem... Hey Jude, there comes the sun, something, Eleanor e Rigby. Ok. Vamos dizer some. É assim, é? Isso. Something. Não, tá bom. Só uma. Certo? Aí, a gente... A gente... A gente vai... Aí, vocês coloquem aí, viu? Corrigido. Vocês coloquem aí, corrigido, dia de hoje. Certo? Dia 28 do século. Foi corrigido, viu? Corrigido. Dia 28 do século. Agora, vamos pra segunda. Vai, vai. Amor, isso toca do tamanho do mundo aqui. Eu sou alérgico. Aí, vamos aqui. Próxima... Próxima... Próxima exercício. Próxima exercício. Página 6. Próximo texto. Tem de Boer, Scotland. Certo? Rebeca, você quer ler? Não, professor. Certo. É... Amanda, você quer ler? Amanda, você quer ler? Eu acho que tem. Gabi, leia pra mim, por favor. E aí, eu acho que tem. Eu acho que tem. Engie Board, Scotland. Onde está o bus stop? Desculpe, senhor. Onde está o bus stop? Onde está o bus stop? Onde está o bus stop? Você tem a walkthrough block that way. Obrigada. Can you see that red thing there? That is bus stop. Yes, sir. By the way, do you can know if the bus goes in Andybury Castle? I think it goes, but you didn't meet your check. You can ask for the big bus. Parlement and bus stop. Thanks, sir. You're welcome. Yes, perfect. João, lê aí. Read to me, please, again. Sure. Edinburgh, Scotland. Where is the bus stop? Tina, excuse me, sir. Where is the nearest big red bus stop? You have to walk two blocks that way. Thank you. Can you see that red sign there? That's the bus stop. Yes, sure. By the way, do you know if the bus goes to Edinburgh Castle? Hmm, I think it goes. But you better check. You can ask for the big bus, pamphlet, at the bus stop. Thanks, sir. You're welcome. Ok, João. Muito bem. Certo? Aí a gente agora vai para os exercícios. Certo? Vai para os exercícios, ok? Nós temos aqui, sim, explicando sobre o texto. Nós temos aí a questão da Tina, que está indo lá na cidade e ela está procurando uma parada de ônibus desse grande ônibus vermelho, aquele ônibus da Inglaterra que tem, né? Que a pessoa fica, tem uma parte em cima, uma parte embaixo, tá? Lá em Curitiba tem. Já andei lá em Curitiba, certo? Quando eu fui lá em Curitiba 2016, 2015, mais ou menos, aí eu andei que ele passa pelos pontos turísticos da cidade. Aí ela, você anda daqui a dois quarteirões, você vai achar o caminho. Ela agradece, aí tal, aí tem a parada de ônibus, certo? E aí ela agradece o rapaz de nada. Então, é isso. Scotland, capital, Andibor, location, northern Europe, area, 77.933 km², population, 5.424.800. Currency, pound sterling, ou seja, é a Libra esterlina, que é a mesma da Inglaterra. Lembrar que a União, é o Reino Unido, ele é composto pela Inglaterra, a Escócia, que é Scotland, certo? A Inglaterra, England, e o país de Gales e a Irlanda, viu? Aí, ó, language, English, Scottish, Gaelic, Scottish, Nationality, Scottish, viu? Então, esses são os países relacionados ao Reino Unido, Yucca, United Kingdom. Então, nós temos aqui, na próxima página, nós temos aqui aqueles homens de saia, né? Que é bem famoso, que é da cultura deles, que eles cantam essas flautas, essas gaitas de fola e alguma coisa assim, viu? João, lê aí pra mim, por favor. Certo. Cross-natural cultural. A kilt é uma das mais famílias nacionais no mundo. É certamente o que as pessoas sugerem com a Escócia. Além dos bactérios, algumas pessoas consideram que é muito ruim de usar uma kilt em tartan, que não adoram à sua família. Se você visitar a Escócia, lembre-se que homens não se vestem a kilt, eles se vestem a kilt. Ok. Gabi, lê pra mim, por favor. Gabi? Gabi, saiu? Foi? Caiu. Ah, saiu. Pronto. Aí, nós temos aí, nós temos aí, então, ó, The kilt is one of the most famous national customs in the world, né? Ou o costume mais, é um costume nacional que é bem, é o mais assim, tradicional do mundo. Tudo é esse da questão, é esse da questão. Peraí que aqui travou. Aí, quando a pessoa associa com a Escócia, é esses homens, com esses homens de saia, com essas gaitas de folio, viu? Aí, nós temos essa questão, que quando você for observar, ele sempre, quando eu lembrar da Escócia, é sempre dessa imagem aí, desse homem de saia, quadriculada com a gaita de folio, tá certo? Aí, eu respondo a pergunta, o que é que ela está associada? Ela está associada com o quê? Aí, tá lá no texto. Tá associada, eu vou botar aqui, responder com vocês. It's associated with the kilt. Isso, yes, perfeito. Aí, o is, kilt, And, bag, pipes. Certo? Cheguei, desculpa o atraso, professor. Oi, eu estava procurando saber por você aqui, onde é que você estava. É que eu estava ocupada. Ah, tá. Aí, o N is the bad luck to wear a kilt. Essa ainda é a primeira página? É, a primeira página. A gente já fez a tradução da página 6. Qual é a página? Página 6, agora no exercício da página 7. Exercício da página 7. Certo? Aí, aqui, quando... Aí, aqui, a resposta é what, when... Certo? When someone... We're eating a tartan that does not belong to his family. Certo? Então, essa é a resposta daqui, né? Quando alguém, ele quer se vestir como tartan, ele tem que ser desse jeito aí, viu? Então, aí, responde aí. Aí, na resposta... Na número 2, você escreve T para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto, o diálogo. Então, Tina está distante, está distante, está perto do ponto de ônibus. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro ou é falso? É falso. Falso. Muito bem. Ah, essa primeira aí é falso, viu? Aqui. É. Ah, deixa eu botar maiúsculo. A outra pergunta. The man is giving Tina some information. O homem está dando alguma informação para Tina. Verdadeiro? True. Verdadeiro. True. Tá true. Ok, muito bem. Agora o outro. The man said that it was not necessary to check the information about the bus. Aí o homem diz que não é necessário checar nenhuma informação para chegar lá no ponto de ônibus, viu? Aí é falso. Aí está aqui. Falso. True é falso. Falso. Certo? Então é FTF. Isso. Hoje terminou ou não terminou? A arquitetura é a pintura de dientes. Eu só passei porque eu achei que tinha terminado. A pintura de dientes. Está ainda não? Ainda não? Não. Então cuide aí. Só tem dois minutos. Então cuide. Aí pronto. Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Então essa parte a gente já corrigiu hoje. Certo? Corrigido. Aí dia 28 do setembro. Pode ir aí. A gente vai ver aqui. Professor, ali é só o Mione, né? No B1. É. Tu ainda está fazendo? Não, só estou vendo se tem alguma coisa errada. Mas pode mudar, gente. Posso mudar, né? Pronto, vou passar para a próxima página, viu? Aliás, é Loch Ness Monster. Lê aí, João. Certo. Loch Ness Monster. The Loch Ness Monster, affectionately known as Nashie, is a supposed planar-like creature living in Loch Ness, a long and deep lake in Scotland. The modern legend of Nashie begins with 1,913 tour with Dr. Robert Kenneth Wilson, a psiquian who supposedly photographed a pleasure-like beast with a long neck emerging out of the dark waters. Before the photo, Loch Ness was the stuff of legend and myth, but people came to the lake more to relax than to go to long expedients looking for mythical beasts. After the photo, the scientists' experts were called in. First, they examined the photo itself. It could be a pleazar. It could be a treat trunk, too. Later, there would be explorations by a submarine with high-tech sensing devices. Today, we have a tourist interest with boat and submarine rights, a multimedia tourist center. Ok, então nós temos aqui um texto falando sobre o Monstro do Lago Ness. Certo? Deixa eu tirar aqui o áudio, viu? Qualquer coisa é só falar, viu? Só falta sete minutos. Aí, olha. O Monstro do Lago Ness, ele já foi visto como filme, algo de ficção e tal, que o povo diz, o povo diz de todo jeito. Ih, tem uma muliçocão do tamanho do mundo aqui, peraí. Pronto, peguei essa infeliz. Pronto, Camela. Aí, olha. Então, o Monstro do Lago Ness, ele tem essa questão de algumas pessoas dizerem que viram lá no lago, certo? Um monstro e tal. E que o povo criou esse mito lá em Ness, certo? Então, nós temos aqui que essa ideia é de uma lenda moderna, certo? Começou em 1934 com o doutor Robert Kenneth Wilson. E ele era um físico, certo? E ele fotografou um dia lá alguma coisa dentro do Lago Ness, viu? Aí, deu alguma coisa lá nas águas turvas do Lago Ness. Então, nessa foto aparece lá, que é uma foto bem famosa. Se você procurar Monstro do Lago Ness, na internet, você vai ver que existe uma tromba assim, de lá de fora da água, um pouquinho. Aí, deixa eu ver se eu acho essa foto pra vocês. É bem interessante essa história. Aí, eu vou ver aqui, vou passar uma nova foto aqui. Vou mostrar pra vocês, o Monstro do Lago Ness, certo? Esse que a gente tá vendo aqui. Aí, eu vou passar pra vocês. É interessante. Certo? Aí, aqui, eu vou passar pra vocês, ó. Uma nova tela. Aí, ó. Tá vendo? Essa é a foto que foi tirada. Tá falando sobre o Monstro do Lago Ness, ó. Aí, o povo vê assim. Diz que foi esse Monstro aqui, ó. Cês tão vendo? Tô. Aí, esse aqui que o texto tá falando, ó. Esse texto aqui. Aí, algumas pessoas já fizeram alguns... Dizendo que era um dinossauro e tal, ó. Esse aqui, esse aqui foi lá... Aqui, do Monstro do Lago Ness. E outras pessoas disseram que já tinham visto também, certo? Aí, mas esse doutor e físico, ele que viu essa questão do Lago Ness. Aí, deixa eu voltar lá pro texto, pra gente pegar e fazer os exercícios. Aí, nós temos aqui, certo? Esse... Nós temos aqui o texto, né? E fala sobre o Monstro do Lago Ness. Aí, perguntou... Now, write the word from the box next to the definition. Então, o que é uma... Legend, mythical, device, best. Aí... Something, imaginar, or not real. O que é isso? Be it. Não? É algo imaginário ou não real. Isso é o quê? É um mythical. É um mito. Certo? É algo que é só imaginário. Aí, eu vou botar aqui a letra, ó. Um. E vou botar aqui o um. Aí, você vai escrever esse nome aí. Viu? Aí... A non historical or invariable history. É uma lenda. Certo? Eles têm uma definição diferente. É um pouquinho diferente pra gente. Mas, a gente já tem essa ideia. É N no human animal. Aí, é beast. Isso. Muito bem. Aqui, ó. Três. Isso sim. Muito bem, João. Pra ver se eu não respondi, é só botar um, dois, três? Não. É pra botar o nome que tá representando esses números. Certo? E o último é o device. Certo? Device. Nós temos aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Vai. Faz pra cá. Pronto. Aí, nós temos aí. Deixa eu só encerrar a aula aqui pra voltar pra cá. Então, escrevem aí, viu? Gil, falta só dois minutos. Pronto. Aí, a gente vai encerrar. A gente vai encerrar que a gente vai mandar o link pra vocês. João Vitor. Oi. Então, ficou assim, né? O sétimo ano não tem mais aula. Mítica não tem mais aula. Legenda, best e the beast, né? Essa foi a última aula de hoje. Mítica, legenda, best e the beast. Isso. A aula não ficou assim. Pronto. O oitavo ano já terminou aí, hein? Sim. Pronto. Aí, vamos pra próxima página que dá tempo. Foi excelente. Dublin, Ireland. Eu não sei nem quanto tempo tá faltando aqui. Aqui tá faltando um minuto e meio. Vou encerrar pra mandar o link do sexto, viu? Tchau, vocês. Sétimo ano. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Aí, olha, João, lê aí pra mim esse texto, por favor. Dublin, Ireland. Ireland. Can you lend me your tablet? Taina, come on, roommates. Let's go sightseeing. Quintaro. Just a second. Let me grab my backpack. Hey, Tina. This is your tablet. Yes, it's mine. My tablet is dead. I forgot to charge the battery. Can you lend me yours? Sure. Guys, do you think we will have time to visit the Langdon Georgie's houses? Not today, Quintaro. But the guy from the other hostel invited us to the Georgian house with them tomorrow. It would be great to join them. Let's just hope it doesn't rain much while we are here. I also rarely rains the rocks there during the year, but Ireland is a wonderful country anyway. Okay. Certo. Só um minutinho, eu tô já acabando aqui. Listo. Só um minutinho. Eu quero que eu tenha virado os 30 aqui. Só vou passar. Vamos pra cá. E tal. E aqui. E aí, sexto ano de história. Vai lá. Pronto. Tem outra aula depois dessa, né? Tem. A outra aula de vocês é de história. Viu? A última aula. Certo? Pessoal, aguarde um pouquinho a professora chegar, viu? Pronto. Então, nós temos aí Dublin e Ireland, certo? Que vai ficar pra próxima aula, certo? A gente já adiantou muita coisa. Aí a gente vai ficar aqui, tá bom? Então, eu agradeço a presença Dublin e Ireland na Irlanda, que a gente vai ver, que é outro país, que é da parte do Reino Unido. Tá bom? Então, a gente vê até daqui a pouco em história. Tchau, vocês. Tchau. Bom dia pra vocês. Obrigado pelo café, viu? Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Joãozinho. Obrigado, Joãozinho.